Entendi o que você quer, você não precisa me explicar de novo. Eu só tô dizendo que não vai ficar bom. Eu sei, eu sei que é você que tá pagando. Tá, tá bom. O que eu vou fazer? Ok. Já dá. Não, não tô sendo teimosa, tô só tentando mostrar. Aham. Uhum. Tá, não, pode deixar. Até logo, tchau. Ai, teimosia, só tô certa, né? Tá, não, já recebi. Essa é a foto que eu preciso substituir lá, né? Deixa comigo. Inclusive, gente, que foto maravilhosa. Essa foto é sua? Menina, você sabe que eu sou doida pra ir na Itália. Até hoje não consegui. Tenho parente italiano por parte pai. Não, mentira. Ah, não acredito. Gente, eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Calma aí, eu vou te contar. Você tem que ouvir essa história. Todo mundo me vendo direitinho, né? Eu quero começar apresentando pra vocês o layout que a gente tá propondo pro novo site da ONG de proteção animal. Então, a gente já quer mostrar na home as imagens dos bichinhos que estão pra adoção. Inclusive, essa putozinha branca aí lembra muito a minha cachorra Belinha, que morreu ano passado. Ela era muito levada. Vocês podem me dar um minuto, por favor? Não, porque você sabe que eu sou LinkedIn Top Voice, né? Então, eu sei exatamente o que você tá passando. Olha, você sabe que quando eu fui fazer mestrado na Inglaterra, eu tive um professor, assim, eu nunca vou esquecer isso que ele me falou. Ele falou que eu mudei a vida dele com esse conselho que eu dei, que é o mesmo conselho que eu tô te dando agora. Eu vou te mandar um site agora que tem umas referências boas pra você. Mandei aí, recebeu? É, é uma oborrência. Inclusive, você viu que eu tenho selinho da Adobe, né? Oi, boa tarde, tudo bem? É, aqui quem tá falando é a designer que cuidou da criação do seu projeto. Eu passei agora na rua e vi os outdoors que instalaram. E eu tô entrando em contato porque vi que a colagem ficou completamente mal feita. Inclusive, o grid que a gente montou, ele foi completamente destruído por causa da montagem. Eu queria saber se seria possível o senhor remarcar, pedir pra instalarem de novo. Afinal de contas, a gente pensou aqui... Alô? 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 Alô?